No começo agora, a gente já começa olhando assim ou sem olhar? Já começa olhando assim. Eu posso ter liberdade de girar? Pode, de boa. Fica bom pra não. Deixa, menina. Olá galerinhas dos lados da tela. Tudo bom com vocês? Eu estou aqui com esse menino lindo, talentoso, não é Masterchef, mas cozinha muito, né? Sim, tem que ter, né? E violinista, gente! Como assim? E pra falar sobre o que? Vamos falar hoje sobre profissão. E do que? Educação Física. Eu sou o Felipe Damasceno, tenho 23 anos, curso Educação Física, estou no sexto semestre e hoje eu faço na Faculdade Cruzeiro do Sul. Por que você escolheu essa profissão? Bom, eu escolhi essa profissão porque eu amo o que eu faço, né? Eu amo esporte, sempre fui envolvido nessa área de esporte. Mas antes de se relacionar com a Educação Física, eu tentei a área da informática, né? Fiz técnico de informática. Nossa, bem diferente! Tem nada a ver. É. Tentei entrar na FATEC e tal, nessa área de informática, mas não consegui, né? Não tive sucesso. Sim. E aí nesse tempo, nesse decor de tempo, eu vi que esporte era aquilo que eu amava e era aquilo que eu queria trabalhar. Eu sempre, como eu sou cristão, mas sempre pensei em algo que eu pudesse agregar no Reino de Deus. E a Educação Física eu vejo como um método de ajudar no Reino de Deus com a minha profissão. Ah, que máximo! Mas e quando foi assim o start que você disse, não vou fazer Educação Física? Foi no ano de 2017. Eu já tava um ano, dois anos parado, né? Sim. E aí nesse tempo eu falei, meu, agora eu tenho que estudar. Consegui me organizar financeiramente, né? Consegui um trabalho. Sim. Minha mãe me ajudando e nesse tempo eu entrei na faculdade. E como tá sendo fazer a faculdade de Educação Física e quais são as matérias que estão sendo abordadas? Conta pra gente. Basicamente o que eu estudo hoje na faculdade é essas três áreas. Sim. A área relacionada a esporte, a área relacionada a idoso e a área relacionada a biologia humana. A área relacionada a esporte, nós estudamos esportes individuais, esportes coletivos, né? Alguns esportes que não são tão relacionados à nossa cultura. Sim. Pra gente poder ter um leque maior nessa questão de esportes. Na área do idoso, nós estudamos bastante a questão de leis, né? A questão do estatuto do idoso. Tivemos trabalho que a gente teve que desenvolver algumas leis como inserir o idoso na academia porque hoje o nosso público, se você vai numa academia de bairro ou numa academia qualquer por aí, o público idoso, dentro da porcentagem dos clientes da academia, ela é inferior, né? Ela não é... Não é tão relevante, né? Sim. Hoje o público feminino é um público bastante relevante nessa questão nas academias, né? E aí alguns estudos mostram que os idosos não tem tanta frequência por conta até mesmo de despreparo dos professores, né? Porque geralmente o idoso precisa de uma atenção maior, precisa de um acompanhamento médico, né? E se tratando hoje, muitos idosos não têm acesso a plano de saúde, então pra fazer alguns exames fica mais demorado. E o terceiro ponto é o estudo da biologia humana, né? Hoje a educação física, ela estuda o movimento do corpo humano, né? Nós temos algumas matérias relacionadas ao movimento, biomecânica, cinesiologia, né? Fisiologia do exercício, fisiologia do corpo humano, né? E também temos a anatomia, a tão famosa anatomia. Ah, vocês viram um corpo morto? Sim, sim. Ah, vocês viram um corpo morto? Sim. Você aí que vai estudar... Filha da mãe... Tava de encaixamento e... Sim, sim. Eu vi um corpo, né? E você aí que vai estudar educação física, se prepare que talvez na sua faculdade você vai ver um corpo de uma pessoa mesmo, né? Mortinha, mortinha. Mortinha, mortinha. Dessecada lá na sua frente. Dessecada? É. É mesmo? É mesmo. Tem que desecar. Sabe se calhar caiu muita fresca? Não. E como é que faz pra ver? É. O corpo, né? A peça, ela é preparada antes do aluno entrar nela, né? Então ela é preparada com formol, ela é dessecada, tira todas as camadas de pele, fica no músculo mesmo, no ventre muscular. Então o que a gente vê lá, a peça, é o próprio músculo, entendeu? Por isso que tem todo esse preparo nessa questão da peça. Ah, então não tem mau cheiro, essas coisas? Não, só cheiro fora de formol. Tanto que na minha faculdade é exigido, na hora da aula de anatomia, usar jaleco, luva, né? Importante. Sim. E aluno usar máscara, né? Mas a máscara é mais relativa. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. E tem um respeito muito grande com a peça, né? Porque aquilo ali foi um ser humano vivo. Sim. Então a gente não pode tirar foto, não pode usar boné na sala, pelo próprio respeito a peça. Ah, que legal. E qual que é a sua matéria preferida da facul? Hoje eu tenho algumas matérias preferidas, né? Sim. Mas eu vou citar duas aqui. Que é Cinesiologia. Que? Que? Cine... o que? Cinesiologia. Que que é isso, menino? Que palavra difícil. Cinesiologia, a gente estuda alguns movimentos do corpo humano, né? Sim. Algumas fases concêntricas e excêntricas dos exercícios. Então a gente estuda a direção... Tá só pra caramba, Felipe. Como assim? Excêntricas? O que? Tipo, é... Contrair e relaxar. Ah... Aí a gente aprende essa questão, a gente aprende músculos antagonistas e agonistas, que na questão do movimento, que o músculo, né? Toda a nossa parte muscular, ela é ligada uma a outra. Sim. Então ombro é ligado ao peito, ligado ao bíceps, ligado... Tudo é um conjunto, né? É uma engrenagem. Então quando a gente tá fazendo alguma atividade física, a gente tem um músculo que está sendo trabalhado naquele momento, porém tem um músculo secundário que está sendo trabalhado também. E a segunda que eu gosto é a matéria de treinamento de força, que eu tô começando a estudar ela agora nesse semestre, porém eu já gosto, já tenho uma afinidade com essa matéria, né? Que a gente estuda a questão dos treinamentos em si, da periodização. Da o quê? Periodiza... Periodização? É. Ah, eu tenho certeza! O que é periodização? Periodização é como você vai montar o treino, entendeu? Sim. Em relação de carga, em relação dessas coisas. Entendi. Com a pessoa, entendeu? Vamos pedir pro pessoal seguir aqui a gente? Vamos? Me ajuda? Vamos, vamos, vamos. Fala! Ô galera, vem seguir a gente! Ô galera, ó, antes de tudo... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Dá um joinha já no começo do vídeo. Esmaga, esmaga esse like aí. Bastante like, bastante like. Compartilha! Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Isso é importante. Dá trabalho, não dá trabalho? Dá trabalho, dá muito trabalho. Não dá? Muito, muito, muito trabalho. E vamos pra próxima pergunta, né? E vamos pra próxima pergunta. E a próxima pergunta é o qual? Você quer fazer a pós-graduação. Em quais áreas tem? É, hoje a educação física ela é uma área bem grande, assim. A gente consegue fazer pós-graduação pra várias áreas. Pra área da psicologia do esporte, pra área da nutrição do esporte, área do próprio treinamento, né? Na questão do personal, você se especializar mais no treinamento, né? Sim. E nessas questões, assim, a gente tem várias áreas. Tem própria mestrada em educação física pra você ser um professor de universidade e assim por diante. Hoje o que eu quero pra mim é uma pós-graduação em fisioterapia, né? Porque eu quero trabalhar com essa questão dos idosos e tal. Sim. E aí é uma área que vai me ajudar bastante, que vai agregar bastante no meu currículo nessa questão. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu amava o meu professor de educação física. Juro, ele era muito legal, ele sempre inovava nas brincadeiras, assim. Não era aquele professor que falava, ó, pode jogar gole e fica lá sem fazer nada, né? Mofa você, né? Porque ele tem professora assim, né? Tem, tem professora assim. Não, o meu ele trazia várias coisas diferentes, eu gostava pra caramba. E é diferente você lecionar a faculdade diferente, não sei, de você treinar alguém? Como que funciona isso? Bom, antigamente, né? A educação física era uma educação física só, que se chamava educação física plena, né? Que o professor, a pessoa que se formava em educação física plena, ela tinha tanto a área educacional quanto a área de academia, né? Nessa questão de clubes e esportes, né? Hoje não. Hoje a educação física era dividida em duas. Separou. Separou. Tem os licenciados, que é a área educacional, e tem os bacharelados, que é essa área voltada à saúde, né? Sim. Hoje, um não invade o espaço do outro de trabalho, né? Mas a gente pode continuar nossos estudos e ser um professor bacharelado e licenciado também, não tem problema, né? Só vai ser um período maior de estudo na faculdade. E qual que é o piso salarial? A pergunta que todo mundo aí tá querendo saber. Quanto que vai ganhar depois de ser formado? Vou ganhar muita dinheiro? Vou treinar pelé? Doricão. Então, hoje o piso salarial de quem sai da faculdade e vai trabalhar em uma academia é um piso de R$1.600, né? Mas não se assuste, dá pra ganhar mais, né? Hoje tem os personagens, os famosos personagens, né? No começo, é mais difícil, você tem que fazer seu público, tem que fazer o seu mercado, né? Isso é normal. Mas tem muitos personagens aí hoje, no início, que tá cobrando entre R$200, R$300 por mês, né? Pra dar aulas semanais pra pessoa, pelo menos uma hora por dia, né? Acompanhando a pessoa, montando treinamentos específicos para a pessoa, né? É um trabalho mais, como posso te dizer, um trabalho mais específico assim pra pessoa, não é um treinamento qualquer, né? Você tem que entender a pessoa, entender o contexto da pessoa, a vida dela, como ela trabalha, como tudo, né? Porque o personal não é só aquele que passa a ficha de treino, né? Ele tem que entender... Acompanha de fato, porque a gente tem esse tabu, né? Tem essa questão. Porque muitas vezes na academia a gente fala, pô meu, o cara nem tá aí com a gente, né? Agora o personal tem toda aquela atenção. Sim, sim. O personal tem que ter essa atenção, né? O personal vem de um trabalho personalizado, né? Então você tem que entender como a pessoa trabalha, se ela é uma pessoa que trabalha muito ativo, trabalha em indústria, se ela é uma pessoa que trabalha sentada o dia inteiro, né? Como que tá o psicológico dela, porque tudo reflete no treinamento e tudo reflete no seu corpo. E tem, assim, alguma licença depois de formado que você precisa pagar anualmente, mensalmente? Temos sim, né? Temos dois conselhos. Temos o conselho federal e o estadual, que é o CONFEF e o CREF, né? Hoje, pra gente trabalhar no estado de São Paulo, a gente precisa do CREF, da região de São Paulo, que tá em torno de 600 reais o anual, né? A gente paga aí de uma forma parcelada pra eles, pra gente exercer a função dentro de academia, né? Vamos chamar a galera lá no Instagram? Vamos, vamos. Vamos fazer um vídeo aqui? Deixa eu pôr aqui... Ó, se você não segue a gente no Instagram, vai lá seguir, né? Segue lá agora. Qual que é o seu? O meu é Felipe Underline DHS. Segue a gente. E o meu é blog Erika Goto. Vai lá, gente, não tem problema. Segue, segue a Erika pra você saber de tudo que tá acontecendo no canal. É isso aí. Oi, gente! E aí, galera? Nós estamos aqui gravando vídeo com o Felipe. Muito top falando sobre educação física e quebrando alguns tabus. Tá da hora, né? Daqui a pouco vai estar no canal, você tem que assistir, hein? Tamo junto. E agora a gente vai pros pontos positivos e pros pontos negativos. Me dê três pontos positivos pra uma pessoa que tá lá assistindo do outro lado, ter a certeza que é isso que ela quer fazer, educação física. Vamos lá. Aquela pessoa que quer uma flexibilidade maior na questão de horários, né? Hoje a educação física nos proporciona isso, né? Porque a gente pode trabalhar na questão da sua própria empresa. Você empreender o seu conhecimento, né? Isso. Você presta consultorias tanto online ou presenciais pras pessoas e você consegue fazer a sua carga horária, a sua questão de horários, né? E ainda mais que a questão de estar saudável tá em alta, né? Sim, sim. Hoje todo mundo, né? Quer estar saudável, quer correr, quer fazer alguma coisa. Então essa questão da consultoria tá em alta e eu vejo como um ponto positivo, né? O outro ponto positivo é fazer aquilo que você ama. Se você ama esporte, ama trabalhar com essa questão do corpo, essa questão física, é legal, é legal eu te falar, velho, vai, vai pra cima, você vai conseguir, você vai ser feliz na profissão. E o terceiro ponto é você que é um cara comunicativo, carismático, você vai ter bastante pessoas pra poder conversar, né? Trabalhar com o público. Não vai trabalhar com uma máquina, não vai trabalhar em uma indústria, não vai trabalhar sentado nem apenas na frente do computador. Você vai estar conversando... Só vendo gente. Só vendo gente e trabalhando com pessoas. Sem vender, sem precisar convencer ninguém a nada. E vai estar trabalhando com as pessoas, isso é bem legal. E quais são os pontos negativos dessa profissão? Hoje um ponto negativo é o preconceito com a profissão, né? Imagino. Quando eu falei pra minha avó, vó, vou fazer educação física, toda animada. Como assim, meu filho? Já me deu aquele choque de realidade. Educação física? Vai ficar jogando futebol a vida inteira? Pois é, todo mundo pensa isso. Mas educação física é além disso, né? Então, você que vai começar, já se prepare que o preconceito vai vir nessa questão da área que você escolheu, né? Você vê até mesmo na questão do governo, né? Que já há um tempo atrás quis tirar da grade curricular o professor de educação física porque não achava necessário uma criança ter uma aula de educação física. Porém, quem ensina os movimentos básicos, né? Habilidades motoras básicas, né? Para as crianças é o professor de educação física. Se ele tá mal instruído na escola, aí já é um outro problema que tem que ser resolvido, né? E o outro ponto é a questão do piso salarial, né? O investimento que você fez na faculdade nesses 4 anos, né? Você não sai da faculdade já ganhando seus 3 mil, seus 4 mil reais. Você vai ganhar em um salário de 1.600 reais e correr atrás dos seus clientes e correr atrás da sua freguesia, né? Fazer o seu marketing. É possível ganhar muito nessa área? É possível, é possível ganhar. Tipo, quantos? 100 mil? Depende, se você for um empreendedor de sucesso, montar sua galeria, ter uma consultoria top, conseguir contratos com famosos, sei lá. Dá um jeito de alavancar o seu marketing. Você consegue ganhar bastante dinheiro, sim. Ó, lembra de mim, viu? Quando você estiver rico. Então é isso, gente. Foi muito boa a nossa entrevista. Me lembro. É, brigadão. Dá suas considerações finais pra galera aí. Fala alguma palavra de vitória. Nossa, fiquei parecendo crente agora, né? A garota também. A garota também. Mas dá uma palavra aí pra galera que tá pensando em fazer essa faculdade. Se você quer começar a fazer educação física, eu te apoio. Vai lá. Tenta. Vai na fé que vai dar certo, né? Temos aí a área do bacharelado, a área de licenciatura. Se você quiser trabalhar com escola, você vai pra um lado. Ou trabalhar na área da saúde, você vai pro outro lado. Mas não se assuste. Uma faculdade complementa a outra. Se você quiser trabalhar nas duas áreas, você inicia em uma, né? E depois complementa com mais um ano de estudo a outra faculdade. E é isso aí. Eu apoio vocês a estudarem educação física porque é a profissão do futuro. Olha, mas é, né? Cada vez mais pensando na saúde. Sim. E é o que devemos fazer de fato, né? Sim. Nossa sociedade pensando na saúde, pensando em estética. Não só em estética, né? Pensando na educação. O que é educação? Não. Não. Ele precisa falar várias coisas. Nossa sociedade que tá aí por um caminho de saúde, alimentação, exercício físico, né? Então, todo mundo tá se mexendo e se movimentando. É a hora que a educação física vai engrenar. Amei, Felipe. Conversar com você. Falar um pouco sobre a sua profissão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vai estar aqui o e-mail, né? Do Fê. Pode pôr seu e-mail aqui. Instagram. Instagram? A gente tá mais atual. Mais atual, claro. Então, Instagram. Chama ele lá se tiver qualquer dúvida. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. É nóis, galera. Tchau. Como foi a pergunta? A maioria dos idosos estão em casa dormindo.